Bom dia a todos. Estamos abrindo os trabalhos da audiência pública. Queremos cumprimentar todos os senhores e senhoras. E vou estar lendo o edital de convocação para a audiência pública. A audiência pública, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Especial de Análise do Projeto de Emenda à Lei Orgânica, convida para audiência pública no plenário Coronel Valença, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, para tratar sobre análise e emissão de parecer ao projeto de emenda à lei orgânica, que será realizada, 23 de setembro de 2016, sexta-feira, às 10 horas. Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Santa Maria, 15 de setembro de 2016. Então, foi feito o edital de convocação para a população estar presente nessa manhã na Câmara, e onde temos essa audiência de grande relevância para o nosso município e para o desenvolvimento da nossa cidade. Queremos também cumprimentar nessa manhã o vereador Luciano Guerra, o vice-presidente da comissão, a vereadora Sandra Rebelato, que é a relatora dessa comissão, também a Carmen Andrade, que representa a Comid nessa manhã, e agradecer os trabalhos da nossa secretária Lucélia, que tem se dedicado para que essa comissão esteja desenvolvendo os trabalhos e chegasse nessa manhã aqui com um trabalho efetivo. Então, quero, neste momento, antes de dar a saudação para o vice-presidente e, assim, a vereadora Sandra Rebelato, para falar sobre a justificativa desse projeto e o porquê que nós estamos aqui nessa manhã. Bom dia, senhor presidente. Presidente, nós estamos nessa manhã tentando recuperar algo que nos foi revogado em outro tempo anterior, que é o parágrafo quinto do artigo 135 da lei orgânica. Nós queremos revogar este parágrafo quinto, que, veja bem, no artigo 135 da lei orgânica, diz que a política do desenvolvimento urbano será executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, através do plano de expansão e desenvolvimento urbano de Santa Maria. Temos o parágrafo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que foi uma redação dada pela emenda número 30, de 20 de agosto de 2014, e que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015. Diz o parágrafo quinto. Poderão ser aprovadas leis que autorizem o poder executivo municipal a regularizar construções executadas em desacordo com a legislação municipal, observado o intervalo de tempo não inferior a 10 anos entre uma e outra. Isso significa que as leis de regularização das construções irregulares só poderiam ser feitas em 2025. Então, a nossa preocupação em revogando este parágrafo é para facilitar a regularização das construções irregulares, a fim de que o próprio município obtenha a possibilidade de cobrar o IPTU e, com isso, deixar a cidade mais organizada. Na nossa justificativa, consta o seguinte. O presente projeto de emenda à lei orgânica avisa revogar o parágrafo quinto do artigo 135, que dispõe que poderão ser aprovadas leis que autorizem o poder executivo municipal a regularizar construções executadas em desacordo com a legislação municipal, observado tempo não inferior a 10 anos entre uma e outra. À medida em que o poder executivo não conseguiu regularizar o grande número de pedidos de regularizações, veja bem, temos notícia de que muitos projetos de regularização, muitos pedidos, ainda se encontram no setor de regularização na prefeitura municipal e não foram atendidos. e quem pediu está com os processos na pilha e quem não pediu não poderá mais pedir. E, por isso, nós estamos com essa preocupação. O poder executivo, então, não prorrogou a vigência da lei de regularização e as pessoas que ainda querem sair da irregularidade acabam prejudicadas e o município também, no momento em que deixa de arrecadar para os cofres públicos o valor do IPTU. A auspiciosa salientar também que esta disposição engessa novos governos a realizar aquilo que lhe é de direito, que é bem governar o município, conforme seu entendimento. A matéria não possui óbitos legais nem regimentais que impeçam a normal tramitação desse projeto. E, por isso, a mesa diretora desta Câmara de Vereadores fez essa proposta deste projeto de lei e nós estamos, nessa audiência pública, dando conhecimento a toda a comunidade santamariense. Nós estamos com o parecer da Procuradoria da Casa, também pela normal tramitação da proposta, e, senhor presidente, isso é uma medida que é necessária para o bem dos munícipes e do próprio município. Muito obrigada. Então, após a leitura da justificativa, podemos observar que nós estamos trabalhando para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E isso é um direito de todo cidadão regularizar as suas edificações, suas propriedades. E isso vai dar a possibilidade de, no futuro, acontecer. Eu quero perguntar se vai dar o Luciano Guerra, que é sem manifestar, está bom. Nesse momento, o vice-presidente. Bom dia, nosso presidente, pastor João Chaves, nossa colega vereadora Sandra, relatora deste projeto, que já vem trabalhando há um longo tempo e com muito conhecimento de causa, nossa colega vereadora Sandra. Então, a gente sente-se muito contemplado, em nome desta casa, com o trabalho desta comissão. É importante também que nós tenhamos a participação da comunidade, e principalmente neste período ainda de 15 dias, onde a comunidade também pode se manifestar, ainda com sugestões. Mas é importante, e muito bem colocado pela nossa colega relatora Sandra, que a gente tenha andado por esta cidade, e o número é muito grande de pessoas que estão se colocando à disposição, que querem, na verdade, fazer a sua regularização do seu imóvel. E eu acho que isso vem a encontro de uma união de esforços dos dois poderes, o nosso poder legislativo, o poder executivo, porque isto é um ganho de duas partes, daquele que está querendo ter o seu imóvel, o seu empreendimento legal, e com isso, automaticamente, nós, os munícipes, estaremos tendo este retorno, porque cada um terá a sua contribuição com a sua parte do seu IPTU e dos seus impostos. Então, esse é o papel que cabe também a nós, o poder legislativo, e estarmos fazendo, e acredito, com todo o esforço desta Casa, cumprindo todo o trâmite legal da legislação, e que em breve possamos colocar em votação, e eu não tenho uma dúvida da aprovação deste projeto, deste nosso poder. Então, muito obrigado, meu caro presidente, João Chaves, vereadora Sandra, e em nome do nosso poder legislativo, agradecemos a oportunidade, e a você que nos acompanha pelo canal 16. Neste momento, se a vereadora quer se manifestar, antes de nós abrir para os demais que quiserem se manifestar. Não, penso que nós devemos de imediato passar a palavra à disposição de quem quiser fazer uso, e não tendo nenhuma manifestação, acho que nós estamos com a nossa missão cumprida nesta manhã, senhor presidente. Então, como não temos ninguém inscrito para a sua manifestação, nós estamos cumprindo nosso papel como poder legislativo, somos representantes do todo, o Executivo representa uma parte, e a Câmara dos Vereadores representa o todo. e estamos aqui fazendo a nossa parte, a nossa parte, o papel da Câmara dos Vereadores, e com certeza isso vai ser muito útil para o desenvolvimento do nosso município. Queremos agradecer nesta manhã a presença de todos os senhores e senhoras, também o nosso telecomunicador do canal 16, agradecer a Carmen Andrade, representante do Comid, então, o solista esteve vindo nesta audiência, agradecer aos representantes dos vereadores que estão aqui nesta manhã e dizer que nós estamos aqui trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade. E 15 dias ainda nós estamos recebendo a população tendo condições de nos ajudar a construir emendas para que essa lei seja votada e depois passando os prazos 15 dias, aí sim nós estaremos no plenário, e não temos dúvida que aquilo que é bom para Santa Maria, aquilo que é bom para o crescimento, aquilo que é bom para o desenvolvimento do nosso município, essa cidade que nós tanto amamos, nós vamos fazer sempre o melhor. Então, um bom dia a todos, agradecer mais uma vez ao nosso vice-presidente, o vereador Luciano Guerra, nossa relatora, a vereadora Sandra Rebelato, agradecer a nossa secretária Lucélia pelo trabalho e dizer um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Está encerrada a audiência pública. Com a palavra, então, agora, o Claudinho. Presidente, dizer a vocês, que desejo a vocês, presidente. Aparação de Abenato. Aparação de Abenato. Transcrição e Legendas Pedro Negri